E aí danadinhos, como que vocês estão? Estão tranquilos? Vamos aprender hoje com o ninja, ó! Aula número 1 de módulo. Uma aula importante, básica, mas você tem que focar bastante para um bom prosseguimento das próximas aulas. Vai pegar embasamento e vai ficar chicão. Vamos lá para a aula? Danadinhos, vamos para a aula de módulo? Essa aula em especial foi pedido de alguns danadinhos que encontraram com o ninja e falaram, ninja, dá módulo para a gente! Então tá aí, ó! Só que tem que ficar atento no seguinte, são quatro aulas. A primeira aula, introdutória e importantíssima. A aula número 2 vai ser a aula de equações modulares. A aula número 3, inequações modulares. E por fim, a aula número 4, a aula de gráfico de módulo. Então é só focar, não ficar nervoso, que você vai ver que você vai ficar chicão, hein? Bom, vamos lá. Módulo. O que seria módulo número? Módulo número é sempre um valor positivo. Por exemplo, lá na física, calculou a aceleração? No exercício lá, deu menos 2 metros por segundo ao quadrado. Esse foi o seu cálculo. E ele pede o módulo da aceleração. Cuidado! Não pode colocar a resposta como menos 2. Mesmo calculando tendo dado menos 2. A resposta é 2, porque o módulo de um número tem que ser positivo ou nulo. Então, olha. Acompanhe o ninja aqui, olha. A aula introdutória. Módulo de 2. Se você observar, olha aqui, olha. O numerinho dentro do módulo é positivo. Então, o que eu vou fazer? Vou manter o número, porque ele já é positivo. Módulo de 2 é 2. Olha o exemplo de baixo. Se você olhar aqui, olha, esse número, ele é negativo e tem que ficar positivo. Então, como que você faz o menos 2 ficar positivo? Ué, colocar o menos ali, olha. O meninho fica menos. Menos 2. Moral da história, se o número daqui de dentro do módulo é negativo, você inverte o sinal. Se é menos 2, fica 2. Positivo? Mantém. Negativo? Inverte. Olha o outro. Módulo de 10. Ah, ele é positivo. Então, mantém. Mantém o 10. Módulo de menos 10. Negativo? Você inverte, inverte o sinal. Menos 10, fica quanto? Fica 10. Sim? Tranquilinho? Então, vamos agora. Olha aqui, olha aqui, ó. Módulo de X. Mas, ninja, X é positivo ou negativo? Não sei. Se esse X for positivo, o que você vai fazer? Você vai manter ele, ó. Se X for maior ou igual a zero, positivo ou nulo, você mantém. Mas, se o X for negativo, você tem que inverter. Então, você vai ter que colocar o meninho na frente. Ou seja, se ele for negativo, vai ficar menos X, se X menor ou igual a zero. Fica calmo com isso. Mais pra frente, vamos aplicar isso aí. É só ficar calminho. Bom, agora uma consideração importantíssima. Tudo bem? Se você tem, assim, raiz de 2 ao quadrado. Claro, 2. Agora, se você tem raiz de X ao quadrado, aí que tá, né? E esse X aí, ó, você tem que tomar cuidado, porque esse X pode ser positivo ou negativo. Mas, como ele está ao quadrado, ele sempre vai ser positivo. Então, toda vez que pintar raiz de X ao quadrado, você vai substituir por módulo de X. Está entendendo, garadinho? Raiz de X ao quadrado, módulo de X. Raiz de Y ao quadrado, módulo de Y. Da mesma forma, olha, raiz de X menos 1 ao quadrado. E isso sempre tem que estar positivo ou nulo. Tudo bem? Então, por isso que você vai colocar também módulo de X menos 1. Então, raiz de X ao quadrado, módulo de X, porque o X pode ser positivo ou nulo. Tudo bem? Raiz de X menos 1 ao quadrado, módulo de X menos 1. Não esqueça isso para aulas futuras. Tudo bem? Vamos continuar agora. Concentra, concentra. Se o número é positivo, mantém. Se o número é negativo, inverte. Observe agora. Olha aqui dentro do módulo. Está vendo dentro do módulo? 1 menos raiz de 2. Ai, ninja, quanto que é raiz de 2? Olha, uma aproximação para você, para você não ficar nervoso. Essa raiz de 2 aqui, vamos pensar que ela, vamos aproximá-la de 1,4. Mais ou menos 1,4 raiz de 2. Então, você vai pensar, pô, 1 menos 1,4. Aqui dentro dá positivo ou negativo? Ué, 1 menos 1,4 vai dar um número negativo. Então, aqui dentro, danadinho, é negativo. E quando é negativo, você mantém o inverte. Claro, inverte o que está dentro do módulo. Então, no caso, você vai inverter o sinal nisso que está dentro do módulo. Ao inverter, inverte tudo. 1 menos 1, mais raiz de 2. Por que eu inverti tudo? É como se colocasse o meninho. Porque dentro do módulo é um número negativo. Então, ficaria módulo de 1 menos raiz de 2, como é negativo, inverte. Menos 1, mais raiz de 2. Olha o outro modelinho aqui, olha o outro modelinho aqui, olha. Raiz de 2 menos 1. Faz aquela substituição mentalmente. 1,4 menos 1. Vai dar positivo. Isso é positivo. Se é positivo, você mantém o inverte. Ué, mantém. Então, vou manter. Vou manter o que está ali, olha. Raiz de 2 menos 1. Suave, né? Tranquilinho, né? Viu com ninja, é mais fácil. Tudo bem? Vamos para o próximo. Olha lá, ó. Pi menos 2. Fica calmo. Você sabe, se não sabe, está aqui, ó. Esse pi, aproximadamente, vamos colocar aqui, ó. 3,14. Se você fizer ali dentro do módulo 3,14 menos 2, pô, pensa aí. Vai me dar um número o quê? Positivo. Isso é positivo. Se é positivo, eu mantenho ou inverto? Claro, mantém. Então, vai ficar aqui, ó. Pi menos 2. Olha que suave. Agora, olha o de baixo. Pi, 2 menos pi. 2 menos 3,14. Ué, vai dar um número negativo. Isso é negativo. Se é negativo, você mantém ou inverte? Você inverte. Sim? Então, vamos inverter, ó. 2 fica menos 2. menos pi, fica mais pi. Ou seja, volta lá de novo. Deu positivo? Mantém. Deu negativo? Inverte o sinal de todo mundo. Tudo bem? Agora, calma. Não fica nervoso. Um fica aterrorizado. Olha só agora o modelo de baixo. Também tranquilo. Só que tem que fazer com calma. Por quê? Nós temos módulo de módulo. Né? O cara vê isso aqui e desmaia. Fica nervoso. Não pode. Fique calmo, porque com ninja tudo fica mais fácil. Vamos lá? Módulo de 2 menos módulo de 3 menos pi. Módulo aqui. Então, módulo disso aqui. E agora? E agora? Como que eu faço, ninja? Calma. Fica tranquilinho. Olha o que eu vou fazer. Eu vou resolver aqui primeiro, ó. Tudo bem? Vou copiar os módulos exteriores aqui, ó. Módulo 2 menos. E isso aqui, ó. Ó, danadinho. Olha o danadinho que o ninja fez, ó. Separei bonitinho pra você. Você vai resolver primeiro esse módulo interior. Quanto que é o módulo de 3 menos pi? Pensa. Pensa. Esse 3 menos pi, o pi é 3,14. Então, vai ficar 3 menos 3,14, que é um valor o quê? Negativo. E você aprendeu com o ninja, quando dentro do módulo dá negativo, você inverte o sinalzinho. Então, vamos inverter. Menos 3 mais pi. Olha que suave. Só que agora é o seguinte, ó. Presta atenção. Tem um menos aqui, né? Vamos distribuir esse menos, ó. Sem ficar nervosinho, ó. Ó, ó. Distribui o menos. Vamos copiar o módulo. Vai lá, ó. 2 menos com 1 menos. Dá mais 3. Menos com mais. Menos pi. Fechei o modulinho. Olha que suave. Devagarzinho. Módulo de 5 menos pi. Olha que bonitinho. Era um negócio aterrorizante. Ficou agora suave. Só observar. 5 menos pi. 5 menos pi. Olha lá. 5 menos 3,14, mais ou menos, vai me dar um número o quê? Positivo. E se deu um número positivo dentro do módulo, eu mantenho ou inverto? Claro que eu vou o quê? Manter. 5 menos pi. E aí? Você aí que pediu pro ninja essa aula, não é suave essa parte introdutória? Então, tem que ficar atento aí às próximas aulas, que vamos fechar esse assunto e você vai ficar bacana. E aí, danadinhos? Como foi? Tranquilo, né? Seguiu pro ninja, tudo fica mais fácil. Assisteu a aula introdutória de módulo. Agora fica atento nas próximas aulas, tá? Vai ter aí pelo menos umas 4, 5 aulas de módulo pra você ficar legal, tá? Próxima aulinha vai ser a aula de equação modular. Logo a seguir, aula de equação e depois gráficos, depois a gente vai pegar umas aulas mais aplicadas aí e vai ficar chique, tá bom? Quer ficar chicão? É só você acompanhar o ninja. Gostou da aula? Não esquece, inscreva-se, curta aí e siga o ninja nas redes sociais. Aquele abraço pra vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho